Não perde tempo, não perde tempo, não tá acabando a super promoção maluca aqui na A3 Móveis. Aqui ó, tem gente comprando. Dá licença, deixa eu atrapalhar aqui o nosso vendedor. Como é o teu nome? Não, Glacir. Tá comprando aqui na loja? Comprando aqui. Fez uma procura, tá encontrando o melhor preço? Fiz uma procura, é o melhor preço da região. Tô comprando em 12 vezes e a primeira, eles estão pagando pra mim. Olha só que notícia boa, parabéns, boa compra. Olha aí, ó, tem gente aproveitando. A Glacir veio comprar na A3 Móveis. Não perde tempo, tá acabando, tempo limitado. Três endereços, você compra qualquer item da loja, paga o preço da etiqueta em 12 parcelas sem juros. E a primeira parcela, quem paga pra você, é a A3 Móveis. Smart Tech, automação, áudio, vídeo e segurança. Atendendo há mais de três anos toda a região com técnicos altamente especializados. Acesse smarttechsc.com.br. Precisou de torneira, vem aonde? Na comercial Aguiar. Então fala pra gente dessa variedade aí. Então, Márcio, temos todos os tipos de torneiras para bancadas, para fias, para cozinhas e temos esses modelos gourmet também, que são os lançamentos, que ela é toda articulável, Márcio. E valores a partir de? Ela tem a partir, assim, de 64, esses modelos de bancadas e de parede. Também tem monocomando, bicomando, tricomando. Isso aí, temos monocomando e misturador também, Márcio. Aqui na Avenida Brasil, com a 3.000 e o telefone da loja. 3.363.7579. Comercial Aguiar. Minha Nossa Senhora, dá só uma olhadinha. Eu estou aqui na Bonatti Sorvetes Balneário Camboriú. Gente, são mais de 70 sabores, mais de 50 acompanhamentos, buffet, picolés, potes de 1 litro, 2 litros, linha gourmet, muita variedade. Não perde tempo, tá barato, tá gostoso. Vem pra Bonatti Sorvetes. Tem promoção aqui na casa das impressoras, dessa impressora a laser de pequeno porte da Samsung. Express M2020. Com toner pra 1.500 impressões. E ela imprime 20 páginas por minuto. De 750, só por 670 reais. Em 5 parcelas sem juros de 134 reais. Aqui na São Paulo, 1.65. Em frente à rodoviária. Vem correndo. Novamente na casa de um cliente da Berto Home Projetados com o Leonardo. Mostrando que ele fez o apartamento inteiro. E tem toda uma condição especial de pagamento. Mas você só faz o apartamento inteiro? Faz por parte? Por espaços? Por ambientes? Você atende só o morador? Você atende? Você também consegue atender um hotel? Um escritório? Como funciona? Márcio, o cliente que chega na loja pra comprar um apartamento inteiro. Pra comprar todos os quartos de um hotel. Ou aquele cliente que chega pra fazer um banheiro. Ou uma lavanderia. É tratado da mesma forma. Tá? Nós podemos vender um banheiro e financiar em 24 vezes. Da mesma maneira. Vai ser atendido da mesma forma. As condições são as mesmas. Pra um volume de compra de 100 mil reais. Quanto pra 10 mil reais? É isso? Pra 10 mil reais. 2 mil reais. 200 mil reais. A gente atende da mesma forma. E as condições de pagamento são as mesmas. Faça uma visita pra Bertholm. Que fica na 3ª Avenida. Em frente ao supermercado Imperatriz. A disfunção erétil é uma situação muito desconfortável para o homem. Para quem já fez uso de medicações e injeções sem sucesso. Há uma nova técnica chamada de ondas de choque de pressão acústica. A Uroclínica Santa Catarina. Oferece esta nova técnica no tratamento de disfunção erétil. Através de sessões de curta, duração e indolores. A aplicação das ondas de choque de pressão acústica melhora a disfunção erétil em até 70% dos casos. Visite na Avenida do Estado 1350 ou acesse uroclinica-sc.com.br. Fone 3264-0005. Clínica Dr. Marcelo Rovares, cirurgia geral. Na Avenida do Estado 1555, no Work Center, terceiro andar com estacionamento no subsolo. 3360-6470. Atualizando o momento da obra, estou aqui com Orlando da Gomes Júnior. O Vancouver tem uma orientação solar espetacular. Isso mesmo, Márcio. Orientação solar perfeita. Face norte-leste e norte-oeste. Sol o dia todo. E está aí o momento da obra. Revestimento interno e externo finalizado. Contra piso interno em fase final. E tudo em dia. Olhando para a fachada do prédio, a gente já percebe que já está passado o selador, inclusive. E já vamos iniciar a pintura. As esquadrias também já estão em andamento. Cronograma super adiantado, Márcio. E tem apartamento à venda. Acesse o site. Vancouver Residence.com.br ou 3367-1718. Vem fazer um bom negócio. Compre no Vancouver. Casa Sul Eletros. As melhores marcas do mercado estão aqui. Eletromec, Tramontina, Frank, Brastemp e Gourmand, Crisair, Electrolux, Fischer e Venax. A Casa Sul Eletros tem a completa solução para a sua cozinha ou área gourmet. Cooktops, coifas, ilha, parede ou embutida, fornos elétricos ou a gás, micro-ondas, lava-louças, refrigeradores, side-by-sides, French doors, ice makers, frigo bares, cervejeiras, adegas, churrasqueiras. E tudo para proporcionar elegância, sofisticação e conforto na hora de preparar o seu prato preferido ou a da sua família. Não perde tempo. Vem para a Casa Sul Eletros. É aquele momento especial do ano. Móveis Rocha, presta atenção. Fala, Sabrina. Está chegando, Márcio. Mega feirão do Móveis Rocha. Do dia 3 ao dia 11 de agosto. Você não pode perder. O que que entra na feira? Toda a linha de móveis, estofados e colchões com uma super promoção. É uma loucura de ofertas. É apenas uma vez por ano. Vale a pena vir conferir. É uma explosão de promoções. Vem para o Móveis Rocha. Mega feirão do dia 3 ao dia 11 de agosto. Tempo limitado. Não perde tempo. Vem, Móveis Rocha. O objetivo da Guerreiro Multimarcas Recuperação de Veículos é prestar o melhor serviço com qualidade, sempre buscando os melhores profissionais da região, todos capacitados e com cursos de especialização. Vem para a Guerreiro Multimarcas Recuperação de Veículos, Rua Concórdia 140, Fone 3360-6886. Na Autoescola 7, você vai transformar o seu sonho de dirigir em realidade. Você encontra profissionais preparados para te ajudar e automóveis modernos para facilitar o seu aprendizado. Venha fazer uma visita na Alvin Mauer 556, bem no centro de Balneário Camboriú. Autoescola 7, o seu caminho é aqui. Com a doutora Paula, aqui na ITC Vertebral Balneário Camboriú, perguntando por todos nós. Aquela dorzinha de cabeça, geralmente, que chega no finalzinho do dia. Será que pode ter a ver conexão com a coluna? Pode sim. Geralmente, hábitos posturais ruins durante o dia de trabalho ou propriamente no exercício podem gerar tensões a mais na cervical, na região dos ombros e aí sim pode dar um episódio de dor de cabeça no final do dia. Vem falar comigo que eu te oriento como proceder no seu dia a dia para evitar esse tipo de dor. A CLN Construtora utiliza em seus empreendimentos tecnologias sustentáveis e de baixo impacto na circunvizinhança, tal como a Fundação Purelice Contínua. que permite agilidade na execução, minimização do ruído e traz um alto desempenho para a estrutura predial. CLN Construtora, 12 anos de sucesso. A Futura Esportes traz a você o primeiro piso modular em grama sintética do mercado. É o piso Greenpoint. Todo charme da grama com a versatilidade do piso modular. Acesse futurasports.com.br e faça um orçamento sem compromisso. Uma conversa gostosa, um atendimento excelente, Roger Cabeleireiros. Raquel, que momento é esse aqui? Qual é? Hoje é dia de quê? Hoje é dia de fazer as unhas da Dani, a nossa cliente especial e ela vai apostar numa cor nude. Os tons de inverno agora. Muito bacana. E também vi que você está atendendo com um cabelo tão lindo. Quem foi que mexeu no seu cabelo? Ah, é a Amanda que mexeu no meu cabelo. Ela que cuida. Aqui do salão. Aqui do salão. Olha que bacana, um atendimento especial e o cabelo das pessoas que atendem aqui também muito lindo. Vem ficar mais lindo, mais linda aqui, Roger Cabeleireiros, no centro de Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, número 2697. Anote o WhatsApp 98412 8530. Seleto Embraer, de imóveis selecionados especialmente para você, traz nesta ocasião o apartamento de número 1601, do Costa Del Mar e Residência, na quadra do mar. O empreendimento contando com piscina adulta e infantil, brinquedoteca, playground, academia, sauna, mini-golf, cinema, espaço gourmet, sala de eventos e salão de festas. O apartamento, um apartamento por andar, o apartamento com quatro dormitórios, duas suítes, sendo uma master com hidromassagem e duas demi-suítes. Lavabo, sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço e ainda um espaço grill com churrasqueira a carvão. São quatro vagas privativas de garagem. O apartamento está todo mobiliado e decorado com altíssimo padrão. Rebaixamento em gesso com detalhes em gesso no teto. O piso com porcelanato de peças com um metro quadrado. Um apartamento arejado com uma vista esplendorosa da praia e da cidade de Balneário Camboriú. O apartamento 1601 do Costa del Mar e Residência. Mobiliado e decorado com a metragem privativa de 170 metros quadrados e área total geral de 376 metros quadrados com o valor de 2 milhões e 500 mil reais. Mais uma oportunidade que Seleto Embraede traz para você. Entre em contato com um dos consultores de venda através do site seletoembraede.com.br ou ligue 473264-0008. Esta oportunidade e muitas outras que você confere com Seleto Embraede. Imóveis selecionados especialmente para você. Mais um ambiente lindo com parceria da Agrojardins aqui na Casa Cor Santa Catarina, edição Itapema 2018. Eu estou aqui com a arquiteta Cláudia Stac. Onde estamos? Que ambiente é este, Cláudia? Nós estamos na cozinha de estar, é um espaço de 125 metros quadrados, onde nós fizemos a reprodução de uma área social de uma residência. Eu e minha ex-sócia, a Daniela, nós contamos com vários fornecedores aqui, inclusive a Agrojardins, que é uma grande parceira do nosso escritório. Onde eles fizeram esse jardim vertical que realmente traz essa harmonia para o nosso espaço. E nós convidamos a todos para conhecerem o nosso trabalho da Estar Bordinho ou Arquitetura. Parceria com a Agrojardins. Shop Mais traz de tudo para você. Quem anuncia aqui, vende mais. E quem assiste o programa, compra com economia. Na TV Panorama, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, 2h30 da tarde e 11h30 da noite. Sábados e domingos, 7h30 da manhã, 2h30 da tarde, 8h da noite. Siga-nos no Facebook e Instagram. Acesse também shopmaistv.com.br Onde será que você pode esconder o Ricardão? Está aqui uma boa ideia e tem promoção. Vem para Durma Bem Colchões. Olha só, são os box baú com preço especial. São feitos em eucalipto rosa tratado. Você escolhe a cor, o padrão do tecido. São preços a partir de R$ 800. Tem para uma cama king, queen, 138, de solteiro. O tamanho que você precisar e na cor que você precisar. Com preço especial a partir de R$ 800. Não perde tempo para esconder o Ricardão. É num box baú da Durma Bem Colchões. Prima Balerina, Escola de Dança, Baby Class, Balé Clássico, Jazz, Sapateado Americano e Dança do Ventre. Jean, filé mignon? Filé mignon de ré. Levanta para nós ali, tem outro lá também? Tem. O quê? Bastante. Filé mignon a 54,90 comemorando 54 anos de balneário Camboriú. Gente, dá uma olhadinha a situação desse açougue do Super Prático. Simplesmente lotado de carne, chegando carne sempre. Carne fresquinha para você, muita variedade. E ó, está tudo muito bem selecionado pela mão de ouro do Jean e de toda a equipe do açougue. Mostra o Super Prático um pouquinho antes da van aqui na Avenida Brasil. Mercearia, padaria especial, o Mica, a Camila, toda essa família especial com atendimento muito bacana para você. Ah, mas eu quero carvão para o churrasco. Tem. Ah, mas eu quero a repimboca da parafuseta. Tem também, meu povo. Não perde tempo e vem correndo. Voando para quem? Para o Super, 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 Super. Na Carol Cortinas, você encontra essa amostra linda de um conjunto completo de roupa de cama. Também temos a imagem deste conjunto na Casa Cor 2017. Carol Cortinas sempre trazendo a tendência. Agora também no vídeo, as imagens de um conjunto completo de roupa de cama da Casa Cor 2018. Tendência, modernismo, bom gosto, você encontra aqui. Quatro endereços. Acesse carolcortinas.com.br e tenha uma roupa de cama linda aí na sua casa. Rau and Baterias. Películas, tapeçaria, chapeação e pintura, peças e manutenção. Avenida do Estado, 4884, fone 3363-6355. Parece que os imóveis estão ficando cada vez menores, não parece? E aí as suas coisas ficam todas amontoadas pelos cantos. Deixe a sua casa com mais espaço. Deixe seus objetos em segurança. Chame a Dausoto Guarda Tudo, 3344-5441. Morando aqui no Camboriú Tower Residence da Benidorm, você vai poder praticar a sua natação no inverno ou durante o período noturno, porque aqui as piscinas são aquecidas, iluminadas, climatizadas. Inclusive essa piscina com raia. Você tem um clube à sua disposição. Salão de festas, mobiliado, decorado, equipado, com churrasqueira, academia, sala de jogos, sauna seco, cinema, tudo mobiliado com alto padrão para você. E os apartamentos amplos, tanto o apartamento diferenciado, quanto os apartamentos tipo e também a cobertura duplex. A cobertura contando com quatro suítes, quatro vagas e uma área total de 593 metros quadrados. E os apartamentos tipo com 324 metros quadrados de área total. Muito espaço para você e sua família, tudo com alto padrão de acabamento, você encontra aqui, no Camboriú Tower Residence da Benidorm, no bairro Fazenda, em Itajaí. Entrada e saldo direto com a construtora em 50 meses. Acesse benidormincorporadora.com.br. A Esgobran, com grande estrutura própria e preparada para atender Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, é líder em desentupimento, limpeza de fossa, caixa de gordura e caixa separadora de óleo. Entupiu? Chame a Esgobran. Olha essa estante aqui, doli uma, doli duas, doli três. É bonita a pintura epóxi, né? Colorida, olha aí, ó. Seis prateleiras. Você escolhe a cor aqui na Derian de 220, era 220, agora 190 reais. Agora se liga nessa mesa de jantar, 1,60m por 90cm. É o tampo em vidro e ela é laqueada, bonita, com todas essas cadeiras confortáveis. É um conjunto bacana, de R$ 3,600, só por R$ 2,950. Vem conferir as condições de pagamento. Aonde? Na Derian, aqui na Marginal Oeste 973. Mais de 50 anos de excelência em atendimento. Kiko, peças de oficina para Camboriú, Balneário Camboriú e toda a região. Agora também com serviço de socorro, pelo WhatsApp 999673763, Lauro Miller 296, Camboriú. Para oferecer ao mercado um shopping especial, Dunkel tem sabor inigualável, composto com ingredientes cuidadosamente selecionados, tecnologia de última geração e fórmula exclusiva. Dunkel Shop, você encontra na Real Disque Shop, distribuidora de bebidas, atendendo festas e eventos em toda a região. Fone 3264-7708. Para você que está procurando fazer um galpão, pré-concreto, estruturas pré-moldadas. Estamos em uma obra. Isso, estamos em uma obra, na qual essa aqui tem 700 metros quadrados. Estamos montando ela, dentro de poucos dias, em mais ou menos aproximadamente 10 dias, estaremos totalmente pronto. E sobre tamanho de galpão, como é que funciona? Qualquer tamanho? Qualquer tamanho, pequeno, médio, grande, todos os tipos. Inclusive esse aqui com 700 metros quadrados e montagem em 10 dias. E sobre o projeto? O projeto arquitetônico o cliente nos manda e nós fizemos todo o projeto estrutural baseado no arquitetônico. Solução rápida, barata, limpa, é com pré-concreto, estruturas pré-moldadas. 3365-0641. Venha viver e sentir a música de uma forma ativa em sua vida. Cantar ou tocar traz paz à alma. Além de estimular a inteligência e expressar as emoções liberando o estresse. Venha para a Musical, na rua 2000, número 917. Fone 3361-8901. Chame os serviços da Qualixlave Lavanderia pelo site Facebook ou pelo WhatsApp no 99982-6400. Coleta, lava e entrega. Qualixlave, o cuidado que suas roupas merecem. Estou aqui na central de negócios da EP2 Empreendimentos Imobiliários, que fica na 3ª Avenida, junto à rótula da 3.300. Com o Sérgio, gerente de compra. Sérgio, quero falar do Monte Sião, no bairro das Nações. Mostrando o momento da obra. Isso, Márcio. O Monte Sião, a gente terminou agora a fase estrutural. Estamos na parte de alvenaria, já na 5ª Laje. Então, assim, o bairro das Nações é um bairro onde a gente vem investindo bastante. É a nossa terceira obra nesse bairro. A gente acredita bastante nas obras ali. São duas suítes, salão de festa, academia, duas vagas de garagem, apartamento de 70 metros quadrados. É uma obra bem legal. Ainda tem unidades à venda? Temos pouquíssimas unidades disponíveis. Entre contato com esse, está aí o momento da obra, mostrando que não há atraso dentro do cronograma. Esse é o Monte Sião, da EP2. Pelo fone 473360-0160. Do you speak English? O seu filho pode, pois o Centro Educacional Construindo o Saber agora também é bilingue, trazendo o selo International School. Seu filho em boas mãos, ensino bilingue, empreendedorismo e ética, agenda digital, você na web, educação financeira, musicalização, flauta doce, capoeira, xadrez, dança, horta, tudo isso e muito mais, agora sendo bilingue. Trazendo o selo International School. Matrículas abertas. Com planos para condomínios e residências, o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. Fábio De Bona. É isso mesmo, olha aqui, ó. Mor, lavanderia, mop e limpeza prática, olha aqui, ó. Botou aqui, ó. Molhou por aqui, já botou aqui, secou aqui, você não molha as suas mãos. É uma maravilha esse equipamento, por R$ 89,90 e 10% de desconto à vista. Aqui, De Bona, materiais de construção, engenharia, ducha elétrica, zagonel, tecnologia eficiente. E essa é preta, para não encardir. Sempre lindona no seu banheiro e tem um LED com um indicador da temperatura. A R$ 149,00 e, é claro, 10% de desconto. De Bona, mais de 5 mil itens para você, aqui na 904, número 1115. Faça a identificação sonora de sua empresa. Confecção de jingles. E soluções completas em áudio com a Troian Estúdio. Soluções em áudio. Na rua São José, número 16, esquina com o Ironil do Conceição dos Santos, Sala 8, Porto Belo, atendendo toda Santa Catarina. Acesse o site troianestudio.x.com barra Troian Estúdio ou encontre Troian Estúdio no Facebook. Fone 4799692-4841. Soluções em áudio é com Troian Estúdio. Venha se surpreender e conheça o Exclusive Residence, localização privilegiada com apartamentos com vista para o mar. Três suítes, três vagas privativas de garagem ou quatro suítes com quatro vagas privativas de garagem. Apartamentos com piso aquecido nos banheiros, biometria, área íntima com piso vinílico, persianas elétricas, manta acústica para conforto sonoro. Este empreendimento conta com o recurso do reuso de águas cinzas. Área de lazer completíssima e de altíssimo padrão, mais de 2 mil metros quadrados. Entrega em 2018. Conheça e surpreenda-se com o Exclusive Residence, dmjconstrutora.com.br. São pratos lindos, o lugar é lindo de frente para o mar, é o mood. Não é caro demais? Não é caro. Aqui eu tenho uma opção com o Prime Rib, a R$ 69,00 por pessoa. É individual, com acompanhamento, mais o buffet de saladas. Eu tenho pratos a partir de R$ 49,00, à la carte individual. E um prato maravilhoso, que é o para compartilhar para duas pessoas, serve muito bem. Que é uma seleção premium, com flé mignon grelhado e picanha, mais os acompanhamentos, mais o buffet de saladas, por R$ 119,00. É justo, comer duas pessoas e muito bem. Excelente qualidade. De frente para o mar, com excelente atendimento, ambiente climatizado, vem para o mood restaurante, em anexo ao Hotel Mercury. Aqui na MJ Aquecedores, o Alisson também trabalha e revende Rinai, não é Alisson? Sim, mas trabalhamos com a marca Rinai, na cor branca, e a novidade do mercado, na cor prata também. Sobre a segurança para os clientes? Márcio, trabalhamos conforme a normativa IN08 do Corpo de Bombeiros. Apresentamos a devida ART. Você também tem engenheiro aqui à sua disposição? Temos o Departamento de Engenharia, que faz todo o trabalho de laudo técnico. Gente, segurança para a sua casa e excelente relação de custo pelo benefício? Você tem que passar aqui na AMJ Aquecedores. Site amjaquecedores.com.br Você conhece o Grupo Congel? Ele é o grupo de cinco empresas que trabalham com soluções para a gestão empresarial, contabilidade, suporte em informática, consultoria e sistemas para gestão. Tudo o que a sua empresa precisa para crescer com conhecimento e confiança. Acesse grupocongel.com.br e encontre a solução que a sua empresa precisa. Churrascaria Aventurinha, tradicional churrascaria da cidade, trazendo de segunda a segunda, sempre das 11 às 16 horas, delicioso buffet com comida caseira, opções orgânicas, 15 pratos quentes, 15 pratos frios, 12 tipos de saladas verdes e muito churrasco, inclusive para viagem. E agora com a novidade, buffet de massas artesanais e de fabricação própria, de quarta a sábado, a partir das 18h30, 3ª Avenida 1114, fone 3367-2315. É aquele momento especial do ano, Móveis Rocha, presta atenção, fala Sabrina! Tá chegando, Márcio! Mega Feirão do Móveis Rocha, do dia 3 ao dia 11 de agosto, você não pode perder! O que que entra na feira? Toda a linha de móveis, estofados e colchões com uma super promoção. É uma loucura de ofertas, é apenas uma vez por ano, vale a pena vir conferir, que é uma explosão de promoções, vem pro Móveis Rocha, Mega Feirão, do dia 3 ao dia 11 de agosto. Tempo limitado, não perde tempo, vem Móveis Rocha! Atenção, atenção! Stop Atlântico, melhor hambúrguer artesanal de Santa Catarina, atendendo a pedidos de clientes, estendeu a super promoção do Stop Bacon, com fritas, maionese caseira, mais suco ao refrigerante, tudo isso só por R$19,90! Não dá pra perder, hein? Ali, em anexo ao Shopping Atlântico, na Rua Lateral, número 511! Minha Nossa Senhora! Dá só uma olhadinha, eu estou aqui na Bonatti Sorvetes Balneário Camboriú. Gente, são mais de 70 sabores, mais de 50 acompanhamentos, buffet, picolés, potes de 1 litro, 2 litros, linha gourmet, muita variedade, não perde tempo, tá barato, tá gostoso, vem pra Bonatti Sorvetes! Na Carol Cortinas, você encontra essa amostra linda de um conjunto completo de roupa de cama. Também temos a imagem deste conjunto na Casa Cor 2017. Carol Cortinas sempre trazendo a tendência. Agora, também no vídeo, as imagens de um conjunto completo de roupa de cama da Casa Cor 2018. Tendência, modernismo, bom gosto, você encontra aqui. Quatro endereços. Acesse carolcortinas.com.br e tenha uma roupa de cama linda aí na sua casa. Novamente na casa de um cliente da Bert Home Projetados com Leonardo, mostrando que ele fez o apartamento inteiro e tem toda uma condição especial de pagamento. Mas você só faz o apartamento inteiro, faz por parte, por espaços, por ambientes? Você atende só o morador? Você atende, você também consegue atender um hotel, um escritório? Como funciona? Márcio, o cliente que chega na loja pra comprar um apartamento inteiro, pra comprar todos os quartos de um hotel, ou aquele cliente que chega pra fazer um banheiro ou uma lavanderia é tratado da mesma forma. Nós podemos vender um banheiro e financiar em 24 vezes. Da mesma maneira, vai ser atendido da mesma forma. As condições são as mesmas pra um volume de compra de 100 mil reais, quanto pra 10 mil reais, é isso? Pra 10 mil reais, 2 mil reais, 200 mil reais, a gente atende da mesma forma e as condições de pagamento são as mesmas. Faça uma visita pra Bertram, que fica na 3ª Avenida, em frente ao supermercado Imperatriz. Casa Sul Eletros, as melhores marcas do mercado estão aqui. Eletromec, Tramontina, Frank, Brastemp e Gourmand, Chrysair, Electrolux, Fischer e Venax. A Casa Sul Eletros tem a completa solução para a sua cozinha ou área gourmet. Cooktops, coifas, ilha, parede ou embutida, fornos elétricos ou a gás, micro-ondas, lava-louças, refrigeradores, side-by-sides, french doors, ice makers, frigo bares, cervejeiras, adegas, churrasqueiras e tudo para proporcionar elegância, sofisticação e conforto na hora de preparar o seu prato preferido ou a da sua família. Não perde tempo, vem pra Casa Sul Eletros! Onde será que você pode esconder o Ricardão? Tá aqui uma boa ideia e tem promoção! Vem pra Durma Bem Colchões. Olha só, são os box baú com preço especial. São feitos em eucalipto rosa tratado, você escolhe a cor, o padrão do tecido, são preços a partir de R$ 800,00. Tem para uma cama King, Queen, 138, de solteiro, o tamanho que você precisar e na cor que você precisar, com preço especial a partir de R$ 800,00. Não perde tempo, pra esconder o Ricardão, é num box baú da Durma Bem Colchões! Não perde tempo, não perde tempo, não tá acabando a super promoção maluca aqui na A3 Móveis. Aqui ó, tem gente comprando, dá licença, deixa eu atrapalhar aqui o nosso vendedor. Como é o teu nome? Não, Glacir. Tá comprando aqui na loja? Comprando aqui. Fez uma procura, tá encontrando o melhor preço? Fiz uma procura, é o melhor preço da região. Tô comprando em 12 vezes e a primeira, eles estão pagando pra mim. Olha só que notícia boa, parabéns, boa compra. Olha aí, ó, tem gente aproveitando. A Glacir veio comprar na A3 Móveis. Não perde tempo, tá acabando, tempo limitado. Três endereços, você compra. Qualquer item da loja, paga o preço da etiqueta em 12 parcelas sem juros. E a primeira parcela, quem paga pra você, é a A3 Móveis. A Futura Esportes traz a você o primeiro piso modular em grama sintética do mercado. É o piso Greenpoint. Todo charme da grama com a versatilidade do piso modular. Acesse futurasports.com.br e faça um orçamento sem compromisso.